Fala, galera! Beleza? Hoje vamos analisar a seleção de trechos da Carta de Peruvaz de Caminha para o Paz 1. Roda a vinheta aí! Então, pessoal, a Carta de Peruvaz de Caminha possui vários títulos. Isso se deu pelo lapso temporal entre a sua escrita, depois o seu reconhecimento e, por fim, a sua publicação, como você está vendo aí. É, é isso mesmo. A carta que hoje é de acesso a todos foi publicada anos antes da proclamação da independência, anos depois do quentismo. Não vou entrar num movimento quentista propriamente dito, mas você está vendo o card aí. Lá eu falo sobre o movimento, características e, inclusive, um exercício para te ajudar como saber essa questão no Enem. Então, clica aí! A Carta de Peruvaz de Caminha apresenta um gênero muito comum na época devido às grandes navegações. Nesse período, os cronistas relatavam e faziam os diários de bordo com o objetivo de descrever a rotina das navegações. A Carta, de uma forma geral, apresenta, basicamente, algumas coisas muito relevantes. Quanto ao valor ideológico, é possível destacar a visão mercantilista, tendo em vista a expansão marítima e comercial devido à tomada de Constantinopla pelos otomanos. Ok? A visão ou a ideologia cristã, observando que a Europa estava lá com aquela crise religiosa. E, claro, a ideologia eurocêntrica, justificando a importância da chegada dos civilizados aos povos selvagens. Pesado, mas esse era o discurso aí. Outro fator, senão o mais importante da obra, é que ela é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Ou melhor, a certidão de batismos, se considerarmos o valor cristão embutido aí na chegada ou na narrativa dos colonizadores. Feito isso, vamos a um breve resumo dos trechos selecionados pela matriz. O trecho 1 mostra a preocupação de Pero Vaz não perder a oportunidade de também participar desse momento histórico e, claro, tentar descrever, evitando juízo de valor. Vamos dizer assim, né? O trecho 2, talvez uma das cenas mais reproduzidas em músicas ou nos palcos, é que foi essa troca aí de objetos e a reação dos indígenas. E nesse trecho temos a apresentação da concepção do pardo, é a cor do brasileiro. O trecho 3 é voltado para a descrição da aparência. E nesse sentido, temos a ênfase na nudez. Diga-se de passagem que a intertextualidade com a Bíblia ocorre no sentido descritivo, e epistolar. Basta dizer que a expressão vergonha para explicar a nudez está lá em Gênesis 3, 7, como você está vendo aí. Daí o caráter ideológico cristão na carta. O trecho 4 relata os movimentos e a organização dos nativos. E, claro agora, as vergonhas femininas. Novamente, a nudez é um objeto destacado fortíssimo na carta. O trecho 5 apresenta um dos momentos mais conhecidos e retratados, aliás, pintados, na obra de Vitor Meirelles, que é a missa. Aqui temos o elemento cênico demonstrando a estratégica dialógica cultural. Tendo em vista aqui na carta a mesma relata que não havia comunicação, como vocês estão vendo aí. Parênteses, no futuro teremos Padre José de Anchieta para resolver esse problema de comunicação aí, ok? Você vai saber numa próxima videoaula. O trecho 6 irá ilustrar aí o valor catequético da obra. Primeiro, porque apresenta a visão preconceituosa do europeu, quando afirmam que eles não tinham crença, e depois a preocupação em trazer a fé católica. O trecho 7, não menos importante, irá reforçar o interesse na salvação dos povos indígenas, e assim, a grande justificativa da chegada dos portugueses ao Brasil. Como você pode perceber, a seleção dos trechos te faz refletir de coisas bem pontuais, porém, surgiram de coração a leitura da carta na sua integralidade. Primeiro, porque temos uma descrição jamais possível na arte, lembrando que existem outros relatos também de navegantes e cronistas que estiveram aqui, beleza? Quando você sai daqui, você vai assistir o outro vídeo, onde eu listo ali outras cartas, outros textos narrativos sobre esse período do Brasil, ou sobre o quentismo. Recapitulando aí, nota aí, ó. Os trechos destacam basicamente a intenção dos portugueses, a exploração e a fé, o vislumbre com as riquezas materiais, e o processo de colonização. Teve alguma dúvida específica que os dois vídeos aí não te ajudaram? Gostou? Deixa o like aí, que ajuda demais no crescimento do canal. E, claro, virão todas as outras obras do Pais 1, 2 e 3, totalmente gratuito. Dê uma olhada na playlist de conteúdos também. Lá eu separei uma parte voltada para o assunto que você estuda aí do seu dia a dia na escola. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, mande nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.